Música Padão, Senhor E aí Amém. 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 a dança ele é a matéria na matéria o papa não mantém o padrão puto sá no velho chefe o mesmo na compa se ouva na crê na vitieva o padone do matéria Deus te abençoe. 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 Padão, Papa, Padão, Matéa, não mandou, Padão, Jeová O que você sabe que mandou, Padão, 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 Padão Padão, Senhor, Padão, não mandou, Jeová Matéa, não mandou, Padão, por peixe do meu Senhor Se você pêche do meu que meter barulho, é a ver com o Senhor Matéa, não mandou, por filha do Papão Matéa, não mandou, Padão, por peixe do meu Senhor Matéa, não mandou, Padão, Jeová O que você sabe que mandou, Padão, Jeová Padão, Padão, Senhor, Padão, Senhor Matéa, não mandou, Padão, Padão, Jeová Deus te abençoe 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 Deus te abençoe